Fala galera, chapéus, repara aqui, eu sou o Felipe e hoje eu vou trazer pra vocês uma teoria que está dando o que falar mundo afora na realidade, universo afora sobre o sanjaço que tem muita relação aos acontecimentos do capítulo 930 de One Piece que você pode acompanhar, ó, o meu review que tá passando nesse card aqui então, sem mais delongas, bora, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem, vinhetinha! A primeira parte dessa teoria consiste em fazer uma conexão entre o sanji e o espaço sideral entre o sanjaço e o cosmos No SBS do volume 7, um leitor fez exatamente essa pergunta aqui que eu vou ler pra vocês Por que a sobrancelha do sanji-san é enrolada no final? Por favor, dê uma resposta real E a gente sabe que o Oda, apesar dos pesares, apesar de ser totalmente gracioso de ser muito gastão nas suas respostas de SBS ele também deixa algumas pistas que são extremamente relevantes pra Oda Então, se liga na resposta dele Ei você, sente-se aí mesmo e agora escute Todos vivem em círculos O sol, a lua e a terra dão voltas E se a terra de repente parar de girar? Seria um desastre Maremotos em todos os lugares Agora lembre-se que a sobrancelha do sanji canaliza toda essa energia Agora lembre-se que a sobrancelha do sanji canaliza toda essa energia Reflita sobre isso E é isso aí Temos aí então a nossa primeira ligação entre o sanji e o cosmos Bom, nessa capa do capítulo 533 A gente pode ver o sanji procurando OVNIs junto com seu amigo ali, um grande carneiro E tá, o que que tem? O que que tem que só existiram duas capas que tiveram essa ligação com o espaço e com os cosmos Ou seja, dentro de praticamente 900 capas Existem duas que tem relação com o espaço E em uma delas tá o sanjaço presente Mas aí não parece tudo, tudo bem E eu concordo Mas a gente sabe que o OVN trabalha essa questão de capa também com foreshadows e com explicações pro futuro E aí que tá O nome desse capítulo tá aqui novamente aparecendo É trazendo pra tradução aqui da nossa querida parceira OPEX O inferno escaldante A gente sabe que o sanji tem uma ligação muito clara com o inferno e também com o escaldante Totalmente ligado aos seus poderes O Diabro Jango ou o Diabro Jango em François Tá totalmente ligado a isso São as chamas escaldantes e é o inferno do diabo Então tá aí mais outra conexão E agora a gente chega à segunda parte da teoria que é muito legal porque a gente tenta funilar ela Afinal o espaço sideral e o universo são muitas possibilidades Mas a gente tenta trazer pra um cenário um pouco mais micro pra tentar relacionar o sanji a um planeta Talvez você já tenha se perguntado o porquê a sobrancelha do sanji gira em sentido horário Enquanto a dos irmãos dele giram em sentido anti-horário Aí você pensa, a tendência é natural né Afinal eles foram os experimentos que deram certo e o sanji que deu errado Então a sobrancelha deles vai pro lado certo e a sobrancelha do sanji vai pro lado errado Mas e se tiver outro motivo por trás disso? A maioria dos planetas do nosso sistema solar tem um movimento de rotação anti-horário Mas tem um planeta chave que ele tem um movimento de rotação horário Assim também como a sobrancelha do nosso querido sanji aço E esse planeta é... Vênus Vênus é literalmente a representação do inferno no nosso sistema solar Não à toa há um documentário que se chama Quente como o inferno Planeta Vênus Lindo Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar Apesar de não ser o mais próximo do Sol Ele é tão quente, mas tão quente Que qualquer metal em contato direto com a sua superfície Já entra num processo de fusão Pra você ter uma ideia do inferno literal Que é aquela budega Além disso, uma atmosfera espessa de fumaça envolve esse planeta E por último, Vênus é o nome dado à deusa romana do amor E aí você está perguntando Beleza, você acabou de falar três elementos Mas não deu ligação nenhuma com o sanjácio E calma, é claro que eu vou dar Primeiro, o planeta do inferno, o planeta do fogo Está total relacionado ao nosso sanjácio Com o seu poder do diabo, o diambo Com o poder de fogo que ele consegue criar Depois a gente entra na parte da fumaça Que é o hábito principal do sanji A questão dele estar sempre com o cigarro Ele estar sempre fumando E de certa forma, envolto à fumaça Enfim E é claro, o final A deusa do amor O sanjácio, ele é o simbolismo da paixão Dentro da obra Assim como também é a deusa romana Vênus Pois é, esses foram mais três pontos também Que já linkaram agora o sanjácio A essa relação direta com o Vênus Parece até que o personagem é o próprio planeta O planeta é o próprio personagem Mas ainda tem mais um adendozinho pequenininho Que é interessante a gente saber Essa capa aqui do capítulo 124 de One Piece Tem o sanji com uma maleta E ela foi muito debatida durante muito tempo Porque as pessoas querem saber qual é o segredo dessa mala O que tem dentro dela Mas a gente vai focar agora É no número que está ali 1830 E pois é, existia um ano específico aqui no nosso calendário Que aconteceram dois fatos relacionados a Vênus Ele estava em conjunção com o Sol E também criaram uma estátua muito famosa dessa deusa E o ano foi, obviamente, 1830 Ou seja, pode ser um easter eggzinho ali cheiroso Que o Oda deixa nas nuances, nos detalhes E a terceira parte dessa teoria Para a gente correr para a conclusão É a questão dos Vinsmokes e a ciência A gente já viu que os Vinsmokes estão altamente ligados A questões como modificação genética Clonagem, tecnologia aprimorada Medicina avançada e etc O que justificaria eles tentarem usar a ciência cósmica A ciência espacial Para influenciar no ser humaninho embrionário E tentar despertar nele a força do cosmos Ou algo semelhante a isso É claro, porque a gente não está falando de astrologia A gente está se referindo exatamente A astronomia e ao seu viés científico E você está pensando, como assim trazer energia cósmica Para um embrião e aí calma Isso casa perfeitamente com o que foi dito no SBS do volume 7 Que eu falei lá no início do vídeo Que é essa questão do Sanji canalizar essa energia cósmica Mas aí você deve estar pensando Pô, beleza, mas e os outros irmãos dele? Porque eles não seguem esse padrão? Eles não seguem esse padrão cósmico E sim, você tem razão Mas eles seguem outros padrões Que junto ao padrão do Sanji Formam um grande padrão E agora a gente vai entrar nisso Cada príncipe da família V-Smoke Está associado diretamente a um dos principais campos da ciência A Poison Pink e Areijo tem conexão biológica Visto as habilidades de mariposa E que ela não teve nenhum problema em processar o veneno de um peixe Que o Luffy tinha consumido Bom, o Sparking Red, que é o Itiji Ele pode facilmente remeter à química Afinal, ele usa elementos, reações químicas E até mesmo a radioatividade O Electric Blue, o Niji Claramente tem poderes decorrentes de forças eletromagnéticas E até elétricas Que são relacionadas à física Caso você não saiba, né? Cada uma dessas forças pode produzir a outra E se isso tudo se encaixar pra você O Witch Green, o Yonge Pode ser relacionado ao tema de engenharia mecânica Tecnologias Gadgets Além disso, cada um dos principais campos da ciência É facilmente representado por animais e plantas Que podem ter sido usados na modificação genética Dos quatro irmãos bem-sucedidos, né? Por exemplo, animais peçonhentos e venenosos Criaturas que usam química como besouro bombardeiro Eletricidade gerada por enguias e etc No entanto, um dos ramos da ciência falha ao ser representado com sucesso Por um ser vivo que a gente conheça E esse ramo é ninguém mais nem menos que A astronomia A ciência espacial Agora a gente finalmente caminha pra conclusão A tecnologia responsável por manipular os irmãos Vinsmokes Também é a mesma que nos foi informada A manipular as questões das Akuma no Mi Smile Que não é nada mais nada menos que o fator de linhagem Se você tem alguma dúvida sobre o fator de linhagem Eu peço pra que você cheque esse vídeo que tá passando aqui no card também Que é um vídeo que eu fiz com todas as informações que nós temos até agora Sobre o Vegapunk E eu tenho certeza que ele vai te esclarecer muitas coisas importantes E como a ciência vem cada vez mais sendo aparente Nesse universo de One Piece irrelevante E sabendo dessa questão do fator de linhagem A gente pode fazer uma associação do padrão de desenho da Akuma no Mi Com as sobrancelhas encontradas nos príncipes Vinsmokes Mas não é só isso Ainda pode haver outra conexão com uma grande força misteriosa Dentro do universo de One Piece Afinal de contas, Vênus compartilha a sua rotação morária dentro do sistema solar Só com mais outro planeta E esse planeta tá lá no finalzinho dele E se chama Urano A energia cósmica que pode alimentar esse potencial infinito do Sanji Segundo as próprias palavras de Vinsmoke Judge No capítulo 840 Pode estar totalmente relacionada ao poder do Uranus Essa arma suprema dentro da obra E eu te pergunto Estaria Judge ali numa pesquisa intensa Para desvendar um dos grandes poderes E dos grandes mistérios dentro dessa obra Que é Uranus? Será? E realmente se existir uma ligação Entre essa questão de Vênus, Urano, Uranus, Sanji A gente pode concluir Que os chapéus de palha agora tem conexões diretas Com as três armas ancestrais Agora é esperar para ver se nos capítulos seguintes Ou no decorrer da obra O Sanji vai vestir a sua armadura E vai ter alguma relação com esse poder cósmico Quissá essa energia que ele consegue criar do fogo Já vem dessa questão da astronomia relacionada A pesquisas do Judge E implementadas nele quando criança Isso justificaria ele conseguir produzir fogo Que não é algo que a gente vê normalmente na obra Desde a luta contra o Jabra Muitas pessoas perguntam Ué, o que faz o Sanji produzir esse fogo? E o Oda respondeu numa SBS Que seria porque o calor da paixão dele Queima mais forte do que as chamas ardentes Só que a gente sabe que ele também faz muita brincadeira em SBS Mas costuma, como no início do vídeo eu disse Dar algumas pistas que podem ser de extrema relevância Para teorias como essa Que estão aí para a gente debater E eu espero ouvir a opinião de você sobre ela O que você acha? Acha que o Sanji vai vestir o traje e vai ter outros poderes? Acha que essa teoria justifica o poder do Sanji de usar fogo? Eu acho que sim Eu acho uma teoria bem legal Ela é muito bem relacionada E eu espero que você também tenha gostado Deixa aquele seu like que ajuda muito Se inscreve no canal se você quer mais vídeos como esse E ainda não é inscrito Pode ter certeza que em 2019 a gente vai produzir muito vídeo aqui para o canal Eu e meu parceiro Derek E é isso galera Muito obrigado por me assistir até aqui Valeu!